Ai, vaqueiro não vai na serra que o touro está na maia Vai no alto da serra negra, chegou seu zé da virar Vai no alto da serra negra, chegou seu zé da virar Vai bonito não é o touro, vai bonito é a derrubar Vai no alto da serra negra, chegou seu zé da virar Vai no alto da serra negra, chegou seu zé da virar Ai, amigo, não chore não, que eu vou embora voltar Ai, amigo, não chore não, que eu vou embora voltar Ai, me dê um aperto de mão, pra você quiser se lembrar Ai, me dê um aperto de mão, pra você quiser se lembrar Ai, vaqueiro não vai na serra que o touro está na maia Vai no alto da serra negra, chegou seu zé da virar Ai, amigo, não chore não, que eu vou embora voltar Vai no alto da serra negra, chegou seu zé da virar Vai no alto da serra negra, chegou seu zé da virar Ai, amigo, não chore não, que eu vou embora voltar Ai, amigo, não chore não, que eu vou embora voltar Ai, me dê um aperto de mão, pra você quiser se lembrar Ai, me dê um aperto de mão, pra você quiser se lembrar Ai, me dê um aperto de mão, pra você quiser se lembrar Ai, me dê um aperto de mão, pra você quiser se lembrar Viva Deus no mundo, Viva Deus, Viva Deus do mundo, Salve Zé Viva Deus no mundo, Viva Deus do mundo, Salve Zé Viva Deus no mundo, Salve Zé Viva Deus no mundo, Salve Zé Viva Deus no mundo, Salve Zé